A gente teria pra esse, com o nome de São Dizinho e de José, com um agradecimento muito especial a todos os habitantes. É uma das festas mais lindas que acontecem na nossa região, no nosso país. E somos a primeira que a gente tem que me levar. Vamos também que nós, na verdade artística, queremos agradecer muito o padrão Luiz Ciaro de Pelo por tudo que tem feito, em prol dessa cultura tão bonita, em prol de tantos jovens, padrão Luiz Ciaro de Pelo, obrigado pela tua meditação, por cada criança, por cada um desses turistas de bairro, o teu cuidado, foi muito especial, está sendo muito especial em tudo. Nós temos muito a agradecer, tenho certeza que os pais também, e se a gente também agradece também aos pais, que participam e vêm junto conosco, a Secretaria de Pelo 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 de Pelo. Quando prepara, vestimenta, figurino de uma vida, fecha as portas, cuidado especial ao governo, de autoridades e serviços, a responsabilidade é colocada para o momento, é de que o padrinho fideia local. Com vocês, vamos nos preparar para dançar um chico de safariado, para de abertura, pode adentro, pode adentro, pode adentro. O chico de safariado, sempre adentro, e expusca pela liberdade de formular a nossa pernaça, além das atras. Muito obrigado pela proteção da primeira marcha, além do chico de safariado, de para- toes. O chico de safariado, sempre adentro, sempre adentro. O chico de safariado, sempre adentro. O chico de assar o Neil Paul, sempre adentro assim o seu controle. Aplausos 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 O que é isso? Olha o que é isso? Atenção Atenção O cadastro Atenção 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 O que é que ele ficou agora? Valorizo a estrutura, valorizo as crianças, as baratas, vocês entendem que nos dá uma grande maravilha, e nós não precisamos de ser muito especial, é uma coisa que você sabe do que. Quer dançar com a bola para encerrar? Diz, diz, vamos dançar aqui, não dança só com uma. Eu quero ver se eles estão bons, eles têm que dançar com duas. Se for, você tem essa dor, tem que dançar com duas. Com uma, eu já comprovava. Eu vou pedir mais um pouquinho de espaço lá na frente, mais um pouquinho de espaço, está na frente, ah, ele colocou uma bacanidade. Maravilha, muito obrigado. Fica contigo, direto. Choque destas duas plantas. Fique Rumor O que é o meu plural chameiro, meu coraçãoicominho, perna triste, eu nela de um lugar. Cai daí no nosso lugar mais m請i, quando aqui é ser hoje, tenho laço de Vigão. Acredito há o teu sinal, Fui numa festa, fui com ela começar, ela ia me cantar, nessa calocha, você. Por essa hora, eu fiz a verdadeima, deixei ela pensamento, sobre a mão do povo e sobre todo. Fui numa festa, foi uma festa em meu larga. Fui numa festa, foi uma festa em meu larga. Fui numa festa, eu fiz a verdadeira, ela era grande, até a minha festa. Fui numa festa, eu me sinto, que eu sei a minha festa a fazer um dos momentos, que a bateria em meus dois passar, que seu palco morar, Amém. 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 interrompendo as coisas de nós, não é? não é? não é?